Me faz delirar, me faz chegar lá, me faz gritar Me faz delirar, me faz chegar lá, me faz gritar Ela só quer 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 Preto ou envolvente, sabe que eu tô carente A noite é toda nossa, te deixo todo quente Me pega com jeitinho, na maldade, no carinho Temperatura sobe, sussurra bem baixinho Esse clima da gente, vira minha mente Vem com força, espero que aguente Deixa eu te mostrar, milanina vai causar Minha potência forte, não quero mais parar Me faz delirar, me faz chegar lá, me faz gritar Ela só quer Me faz delirar, me faz chegar lá, me faz gritar Ela só quer 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 Ela não tem limites, não sabe quando parar Seu trabalho é bem feito, faz seu corpo delirar Essa mina é nervosa, ligada 220, sobe, desce, desce, sobe, acelera o coração Essa mina é profissa, bate palma com o bumbum, esquenta, esfri, esfri, esquenta, não sabe quando zê não Ela mata, cê não susto, seu poder é um absurdo Essa mina é problema, estremece até patrão Se você trombar com ela, corre, ela é da pesada Ou cê aguenta, ou cê aguenta, vacilou, cê tá no chão Me faz delirar, me faz chegar lá, me faz gritar Ela só quer Me faz delirar, me faz chegar lá, me faz gritar Ela só quer Falando e não se cansa, balança mas não cai No ritmo ela dança, ela quer matar papai Pousadia com a muleca, dali, sape, cai, ia, ia É na cama, na cozinha, no carpet, no sofá O bumbum faz hipnose, ouvei dose de amor No escurinho do cinema, é motel elevador Estravando na luxúria, travessura do divã Nossa trilha é de Japão, safadinha só quer Toda a indecência, clamável por um fogo Pode vir pra cima, é sotelina, quer sentar A gente se entrega, o ritmo é louco Agora o bicho pega, ela tem muita malta já Toma, 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 malandrinha, leva, leva Luta com essa parteira, a noite toda sem parar Louca, 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 penetro na selva Todas fantasias hoje vou realizar Ela só quer 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 Ela só quer